Pra você eu guardei um amor infinito Pra você procurei o lugar mais bonito Pra você eu sonhei o meu sonho de paz Pra você me guardei demais, demais Se você não voltar, o que faço da vida Não sei mais procurar a alegria perdida Eu não sei nem porquê Terminou tudo assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim